Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando o meio do vídeo aqui no canal. Gente, hoje é dia de comprar mistura, eu tô sem mistura aqui em casa, então eu preciso ir no mercado comprar. Não, não vou comprar comida porque temos ainda comida, graças a Deus, por um bom tempo. Então eu resolvi filmar aqui pra vocês, levando vocês no mercado, mostrando o que eu vou comprar, o que eu não vou comprar, valores e tudo, tá bom gente? Mas antes de começar esse vídeo, deixe seu like, é muito importante, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. Vem fazer parte da família que tá crescendo cada dia mais. Também me segue no MyReserva, gente, eu tô com esse arroba agora, porque o MyElvesOpc desativaram, né? Eu acho que não vai voltar mais, porém eu tô usando o MyReserva por enquanto, depois eu vejo o que eu faço e tá tendo live todo dia lá, gente. Então corre pra lá, tá bom? Então é isso, gente, roda a vinheta e bora lá pro vídeo! Então, meu povo, como eu disse, eu não tenho porquê comprar comida. Eu ganhei uma cesta básica, é, uns dias atrás, de um vizinho meu, né, que ela assistiu, assistiu meus vídeos e tal. Beijo, agradeço. Então, tem uns arroz, tem dois sacos de arroz ainda, ó. Tem arroz aqui, e agora, tipo, tem feijão, tem macarrão, tem um monte de açúcar, que eu não sei nem o que eu vou fazer com esse açúcar, porque eu não uso açúcar nesta casa, né? Tem vitória, eu acabei com a lata de leite ninho, gente, em menos de dois dias, porque eu amo leite ninho. Tô suada, olha isso, calor do Rio de Janeiro, entendeu? Tem óleo ainda, tem um monte de coisa aqui, gente, que pra minhas crianças, isso aqui vai durar, ó, muita coisa, né? Então, é isso, bora lá! Música Olha os meus ajudantes, vem aqui, filho, pra pegar o suco. É. Tá bom, mamãe vai pegar um pra você. Vem os ajudantes mirim, gente. É dois. Tá. Tá. Deixa eu achar um. Por favor. Música 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 Quem é, filho? Música Chega uma pata. Música Gente, vir no mercado com criança é bavado. Já encheram o meu carrinho. E isso é porque eu falei que ia vir comprar uma mistura, né? Só que acontece. As crianças vão pegando uma coisa, vai pegando outra, vai tacando aqui, como se eu fosse rica. Mal sabe que eu vou pagar tudo num cartão de crédito, entendeu? Mês que vem de tiluto pra pagar. Faz olha isso aqui. Socorro. Eita, danada, hein? Depois de me levarem a falência, né? Tem que pagar o rechinho pra esses nenéns. Meu cartão que lute. Música É o chapéuzinho do sol, filho. Tive que parar, gente, um pouquinho porque tá muito sol. Cê é louco. Oi, amor. Que loucura, hein? Nessa brincadeira, ó. Só aqui foi cento e vinte reais, digamos assim, ó. Básico do básico. É mais besteira mesmo que eu tinha que comprar, sabe? Danone, bolacha. Tem coxinha aqui, ó. Eles não comeram a coxinha toda, hein, né, filho? Ração dos ebos. Ah, tem mais esse aqui também, ó. Paguei treze reais. Toma aí, meu amor. Treze. Ó. Banana, tomate. Comprei escova porque eles botaram lá. Aí fiquei com dó e acabei botando. Mas a maioria das coisas que eu peguei pegou pras crianças, ó. Tudo pra eles, ó. É, eu sei que você pegou. Aqui é leite, que é chupa, que eu gosto muito. E é aquela de... Você pode comer o coto e tudo pra mim? Pega aí, mamãe, essa cola, por favor. Aqui tem a cola e as carnes também, tá aqui, ó. Quer comer, mamãe? Quer não, mamãe. Não vai tomar agora, não. Você vai... O quê? Papar primeiro, né? Mamãe. Sim, filho. Por favor. Como é que faz a carinha? Ai, você tem que me ganhar desse jeito, né, garoto? Ai, que raiva. Enfim, gente. Eu tô muito suada. Pelo amor de Deus. Tá muito quente hoje. Tô só pela misericórdia. Mas as compras foram S. Espero que vocês tenham gostado, né. Ufa, eu devo ter uma mistura pra um mês. Bobear com as crianças e pra mim já tá de ótimo tamanho. Eu fico grata a vocês. Que assistam meu vídeo. Que me mandam mimo também, que me ajuda bastante. Que deixem seu like, comentam. A gente comenta, dá engajamento. O YouTube acaba entregando os vídeos pras mais pessoas assistirem. E a gente vai conseguir crescer esse canal. E eu conto com a ajuda de vocês, tá bom? Um beijo. É nóis no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.